O que é o Você Aprende Agora? Muito obrigado, eu sou Felipe Dib, até a próxima aula. Com a Dona Ana de My Mom, My Loved Mom, que é quem coordena todo o trabalho com public schools, com a Ana Paula da Secretaria de Educação de Nova Andradina, com a Eusébio da Secretaria de Educação de Nova Andradina. E o objetivo desse nosso meeting aqui é apresentar os resultados, o que nós tivemos de resultado em todas as escolas da rede que o Fábio toma conta. O Fábio Zanatta é secretário de Nova Andradina e nós tivemos aqui índices altíssimos de MAU, de Monthly Active User. Significa que o aluno está entrando para estudar. E aí nós temos desafio, por exemplo, da Renata que está numa escola rural que não tem internet. Temos desafios de alunos que não tem e-mails. 89% dos alunos não tinham e-mails. Eles todos criaram os e-mails para esses alunos. E nós vamos bater esse papo aqui rápido para que você veja, in the house, dentro de casa, qual que é a visão do gestor de Secretaria de Educação? Qual que é a visão dessa galera que está trabalhando nas diferentes frentes? Vou começar com você, Ana. Qual que você acha que foi o maior desafio aqui em Nova Andradina? O maior desafio foi no começo, no início do processo de cadastro. Você já falou bem claro que os alunos não tinham e-mails. Mas vendo hoje o que a gente viu nas escolas, o que a gente presenciou nas escolas, a alegria das crianças, o entusiasmo delas, a gente viu que não importa. Qualquer desafio a gente vai vencer. Até o desafio da escola da Renata, da escola da Ana Cláudia do Quedo, do rural, de não ter internet. A gente vai vencer esse desafio. Porque de ver a alegria, a emoção que você pode presenciar, a emoção das crianças, já deixou, não importa o desafio. A gente vai vencer todos. E falando em inglês, as crianças estão falando em inglês. Falando em inglês. E é uma oportunidade que os alunos, por exemplo, os nossos da área rural nunca tiveram, né? Então, eles estão animados. O professor está muito motivado. E os desafios a gente vai... Vai vencendo. Vai vencendo. Vai vencendo. E criando estratégias de aprendizagem, como vocês têm feito na Horta e tantas outras coisas, né? Eusébia, o que você acha que foi uma das vitórias que a gente teve aqui em Nova Andradina? Eu quero considerar a questão do empenho dos professores. Apesar dos desafios, eles não medirem esforços para poder andar a terceira milha. Para poder fazer, assim, os cadastros. É por isso que nós temos hoje bons resultados, digamos assim, né? O empenho dos alunos, como a Ana Paula considerou. Mas os professores, eles realmente vestiram a camisa. Então, fica... Claro, tem algumas situações que a gente precisa estar analisando, né? Mas, no geral, mesmo assim, a maioria das situações, os professores vestiram a camisa e é por isso que nós temos esses resultados. A média de tempo que o nosso aluno, do Você Aprende Agora, nos 181 países, a média de tempo que o nosso aluno fica no site é 8 minutos e meio. Nós sugerimos 10 minutos por dia. Nosso aluno fica, em média, em 8 minutos e meio. Aqui em Nova Andradina, os alunos da rede têm ficado 18 minutos. É mais do que o dobro de engajamento do aluno que não é apoiado por esse programa. O que você acha que fez isso acontecer, Fábio? Bom, Felipe, nós sabíamos que teríamos algumas dificuldades, né? Como todo início de projeto, os problemas vão aparecendo. Mas, como o Eusébio disse, o empenho dos professores, o empenho da própria coordenação da secretaria, dos diretores, é que vem apresentando esse resultado. Temos ainda muito a evoluir. Sabemos que existem alguns focos que precisam ser melhores, assim, cuidados, vamos dizer, para a gente alcançar o nosso objetivo. Mas, por estarmos iniciando esse projeto, eu acho que nós estamos no caminho certo. Temos muito a colher ainda em relação a isso. E eu acho que o mais importante é a gente ir superando esses obstáculos. Eu sempre falo, os obstáculos são feitos para serem vencidos. E, como a Ana Paula falou, nós vamos vencer. Nós vamos continuar, vamos se empenhar nisso aí. Eu acho que as barreiras que foram criadas já no início por professores, por própria coordenação, direção, isso aí já está sendo derrubado. Essas barreiras estão sendo vencidas. E, a partir do momento que isso começa a acontecer, o resultado vai fluir naturalmente. Então, hoje, nós nem tínhamos a perspectiva que estaríamos com esses índices, né? Já superou as nossas expectativas, de certa forma até nos surpreendeu mesmo. Mas, é legal saber que vocês foram até a escola, que é onde o processo acontece e viram que já estamos tendo os resultados. Então, é trabalhar para conseguir resultados cada vez melhores. É, com certeza. Se você que está assistindo o Fábio falar, está vendo essa galera aqui que trabalha a educação, que faz diferença na educação pública no Brasil. Se você conhece alguém que tem esse perfil, que quer deixar um legado para as crianças, que quer deixar um histórico de que, ó, esse aluno aqui não sabia nada de inglês, ele está indo estudar fora. Essa menina não sabia nada de inglês, conseguiu emprego numa multinacional. Se você conhece gente desse perfil, que está no setor público, fala com a gente. Nós estamos aqui com bastante vontade de tentar repetir essas vitórias em outras redes. Não é fácil. It's not easy. There is no shortcut. Não tem atalho. É trabalho, trabalho, trabalho. Toda essa galera aqui, ó, é suor na testa, é falando com os professores, é pegando o aluno, levando até a cidade, porque na escola dela ainda não tem internet. Ainda não tem. A gente estava conversando aqui os desafios de levar a internet. Um provedor que chega a um preço, dois meses depois está o dobro do preço, e dinheiro não é infinito no poder público, quando se faz as coisas de maneira certa. Então, eu te convido. Fala pra gente. Manda um e-mail pra oportunidade, arroba vocêaprendeagora.com Quem vai receber vai ser a Ana Dib, que é quem coordena Você Aprende Agora with Public Schools. É isso, galera. É agradecer você, Fabão, pela oportunidade. A todos vocês por nos receberem, mãezinha, por fazer esse trabalho, por insistir nesse trabalho. Thank you very much. I'm Felipe Dib. These are the champions. See you next class. See you next class. Yes. Nós levantamos os dados, fizemos um raio-x de tudo o que aconteceu. Hoje nós temos 2.262 alunos dando aqui em Nova Andradina. Música 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 Música